O vento é um mensageiro que percorre o tabuleiro Viajando o dia inteiro sem ter tempo pra parar Sobrando folha e rochedo, retorcendo os barvoredo Sabidão conta o segredo no quadrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, o quanto é belo o quadrão da beira-mar O sol que nasce bem cedo, dando ao mundo novo e redo Tangendo as sombras do medo que a noite tentou deixar Suba a luz quente, se estende, é o farol que mais rende Só Deus apaga e acende no quadrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, o quanto é belo o quadrão da beira-mar O rio que se desprende da geleira que se estende Tem força que ninguém prende no canto aonde passar É como um braço tirano e um gigante desumando Me surtando o oceano no quadrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, o quanto é belo o quadrão da beira-mar O céu é tão soberano como um azulado pano Passa mês e fim da ano sem nada modificar É trono que Cristo mora e em nada o céu se escora Santos dentro e estrela fora no quadrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, o quanto é belo o quadrão da beira-mar O mar que cria e devora, o mundo é dentro, a areia fora Tem hora que canta e chora com saudade do luar E aqueles velhos coqueiros são os eternos guerreiros Defendem igual jangadeiros num quadrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, o quanto é belo o quadrão da beira-mar Lua de tantos jangadeiros Lua de tantos jangadeiros, deusa dos canzinhos Neiros, amiga dos seresteiros e sabe ao coé de espirar Tem prata, mas não mareia, hora nova e hora cheia Nem fica velha e nem feia no quadrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, o quanto é belo o quadrão da beira-mar Chuva que provoca cheia, que molha planta e areia E a nuvem parece aveia quando começa a sangrar O trovão formando guerra, tremendo as pedras da serra Chora o céu e canta a terra no quadrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, o quanto é belo o quadrão da beira-mar A noite é quem ela encerra as maldades de quem erra E dos malassombros da terra e é testemunho ocular Oculpa os malfeitores, guarda risos, espalha dores E assiste cenas de amores no quadrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, o quanto é belo o quadrão da beira-mar A tarde transforma as cores, o sol perde os esplendores Foge e riso, nascem dores na hora crepuscular Quando o sol vai despedida em cada frase da vida Tem uma ilusão perdida no quadrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, o quanto é belo o quadrão da beira-mar A aurora é parecida com nova fase da vida Como criança nutrida querendo rir e chorar Daí a noite se fecha e o dia destrói a queixa das mágoas Que a noite deixa no quadrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, o quanto é belo o quadrão da beira-mar